O primeiro tema que abordaremos está relacionado com a energia solar. E para entendermos, precisamos primeiramente compreender como funcionam as placas fotovoltaicas. O que elas são? São peças responsáveis pela captação dos raios do Sol no sistema de energia solar. A energia elétrica solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz solar em eletricidade. Essa conversão é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas, composta por materiais semicondutor, podendo ser silício cristalino e arsênio de galho. Ao incendir sobre os painéis da luz solar, a energia dos fótons da luz é transferida para os elétrons, que então ganham capacidade de movimentar-se, gerando assim corrente elétrica. A energia elétrica solar é uma fonte inesgotável e também renovável, limpa e pode ser usada por todos. Com a crise do petróleo nos anos 70, impulsionou a busca por fontes renováveis, abrindo espaço para a descoberta de biocombustíveis, abrindo espaço para biocombustíveis, energia eólica e a energia solar. Existem dois tipos de sistemas fotovoltaicos. Os conectados à rede, que são o on-grid, e os que não são conectados na rede, que são os autônomos, que são os off-grid. O dimensionamento do sistema fotovoltaico depende de três fatores principais. O consumo do imóvel a ser atendido, o tipo de ligação elétrica, se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico, e a sua posição geográfica. A partir do consumo médio do imóvel a ser atendido, é possível definir quantas placas são necessárias e qual a potência ideal do inversor a ser instalado. Olá pessoal, estamos aqui na Estoque Mini Mercado e Conveniência. Estaremos entrevistando o Sr. Norberto e ele vai nos explicar um pouco mais de como que funcionam essas placas fotovoltaicas e esse recurso que ele buscou implantar em seu empreendimento. Olá, boa tarde Norberto. Você poderia nos explicar um pouco mais o que levou o Sr. a buscar esse recurso, essa tecnologia? Eu já tenho energia fotovoltaica há dois anos, que eu estou colocando mais agora. A energia tem tido vários aumentos e eu procurei essa energia fotovoltaica justamente para me ficar independente dessas oscilações, desses valores, desses aumentos que a energia hoje representa uma porcentagem grande dos meus custos. Foi muito custoso para implantar essas placas? Valeu a pena o Sr. ter usado esse recurso? Eu não fiz com dinheiro próprio. Eu peguei um financiamento, que é o FCO, que é um financiamento que tem para o Centro-Oeste, e investi. Esses financiamentos de 8 a 9 anos ele se paga. A placa tem um tempo de produção. Os primeiros 25 anos ela produz 100% da energia. A partir dos 25 anos, ela tem uma perca de 5% ao ano. Então, se com 8 anos eu pago, eu vou ficar muito tempo ainda sem pagar a energia. Fora que isso valoriza o seu prédio. Essa energia hoje que o Sr. faz uso, ela é simplesmente para o empreendimento? O Sr. consegue vender? Tem como armazenar também ou não é possível? A energia, do jeito que eu uso a fotovoltaica, ela não é através de baterias. Ao mesmo tempo que você está produzindo, de manhã, sai o sol. São inversores de energia. Ela converte energia, ao mesmo tempo eu já estou usando energia. Se eu produzo em excesso a mais do que eu consumo, eu injeto essa energia na rede. No final do mês tem um relógio dizendo o que eu consumi e o que eu injetei de energia. Se tem um excesso de energia, isso fica como crédito. Mas a Energiza não compra de você e você não pode vender para ninguém. Você tem um inversor, que é um equipamento caro. O inversor, no meu caso, cada inversor pega 50 placas. Hoje eu tenho 104 placas. Estou colocando mais 44. Porque o cara faz um projeto, é um engenheiro que vem aqui. Eu tenho um consumo médio de 5 mil kW por mês no meu comércio. E o que eu produzo hoje é em torno de 4.200. Ainda estou pagando um pouco para a Energiza. Agora eu estou investindo mais 44 placas. Assim, não vou precisar mais usar a energia da Energiza. Qual que é a manutenção? A cada seis meses você lava as placas. Hoje em Campo Grande fornece esse produto. Em termos de custo, foi muito caro adquiri-lo? Cada placa ou o sistema em si? O custo ainda não é baixo. O governo ainda não tem um voltado para essa área. Essas competições com essas grandes empresas, não tem muito interesse. Eu coloquei na época 104 placas, com dois inversores, toda a estrutura, fiação, custo de engenheiro, ficou 210 mil. Agora eu estou colocando mais 44 placas, um inversor, está ficando mais 80 mil reais. Bom, eu sou o Vinícius e hoje vou estar explicando para vocês um pouquinho de como é que funciona o sistema de captação das águas pluviais. Que basicamente se consiste em um sistema que capta todas as águas das chuvas para um determinado reservatório. E é onde se tem diversos tipos de sistemas e diversos tipos de modelos de tratamento de água, enfim, de coleta dessa água. Bom, o sistema funciona da seguinte forma. As águas das chuvas batem no telhado indo até as calhas ou tubulações que se encontram para transportá-las até os reservatórios, que muitas das vezes ficam instalados no subsolo. Nos reservatórios, é onde essa água irá ser armazenada e filtrada, para posteriormente ir para a caixa d'água por um sistema de pressurização ou bombeamento, onde poderão ser reutilizadas para a descarga de vasos sanitários, lavar determinadas áreas e carros e até se tornarem potáveis. Está aqui do meu lado o Vinícius também. E aí, Vinícius, tudo bem? Tranquilo. E ele é um especialista dessa área. Ele tem uma empresa que se chama Ecochuvas, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é onde trabalha com todo esse tipo de material. Tem empresas que procuram você ou é só pessoal de residencial mesmo? Geralmente, nossos clientes, eles possuem, são dois grupos, né? Tem o pessoal que está mais preocupado, assim, com a economia financeira mesmo, então aí entra empreendimentos que têm um alto consumo de água, né? E também tem a parte dos clientes que estão mais voltados à sustentabilidade mesmo, né? Da parte ecologicamente correta. Quantos por cento que ele consegue gerar de economia na casa dele, enfim? Em torno de 30% para atividades, assim, de irrigação, limpeza, né? Abastecimento de piscinas. No uso das descargas sanitárias, essa economia pode chegar até 50%, que é o maior consumo das residências, né? Além disso, no mercado a gente tem diversos tipos de produtos? Isso. Hoje existem diversos modelos, né? De cisternas. A gente tem as cisternas horizontais, as verticais. No caso, a gente trabalha com duas linhas também, que são as cisternas verticais. Essas cisternas, elas não precisam ser enterradas, né? Essa é uma das vantagens dela. E a gente também trabalha com projetos para cisternas enterradas. Bom, Vinícius, em que relação ao custo-benefício? Como é que funciona? Esse tipo de sistema é um investimento, né? O custo desses modelos que a gente trabalha está a partir de R$ 2.300, entendeu? Então, assim, em menos de dois anos, que é a média do tempo de retorno, você já pagou o seu sistema, entendeu? Além de todos os outros benefícios, né? A parte ecológica e tal. E, Vinícius, quanto tempo, mais ou menos, demora, em média, para você terminar toda a instalação do equipamento? A instalação, ela demora em torno de 20 a 30 dias, certo? Se o cliente já tem a calha instalada, é mais rápido. Se não, tem que fazer a instalação da calha, né? No mercado, a gente tem diversos produtos, diversas litragens, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Atualmente, a gente trabalha com quatro modelos, né? Que seriam as cisternas de 600 litros, 1.000 litros, 1.050 litros, e um modelo novo, que é o de 750 litros, né? Então, Vinícius, esse aqui é o sistema de 600 litros, né? O sistema conta com um filtro, que é o Smart Filtro Clorador. A primeira etapa é o filtro antifolhas. O filtro vai remover as partículas mais grosseiras, como folhas, pedras, galhos, que tiver no telhado. Falta o limpante com a própria água da chuva, fazendo a limpeza do filtro, né? A água passando por aqui, ela vai descer para o decanter. Ele vai ser responsável por separar os 10 primeiros minutos da água da chuva, ali em média, que é a água de lavagem, né? Quando o telhado está mais sujo, essa água vai vir com um pouco mais de poeira, de areia. Essa torneira, ela fica gotejando durante a chuva, e essas partículas mais finas vão ficar armazenadas aqui no fundo. Essa água, então, vai subir e vai passar numa peneira mais fina, que é um filtro mais fino. Passando nessa peneira, ela vai vir para o clorador. Aqui o clorador é opcional, então se for para atividades de irrigação, por exemplo, de plantas, não é necessário o uso do cloro, né? E entra para o reservatório. O reservatório, a gente vai ter aqui a saída da torneira e o engate para a máquina de pressão, que é para engatar aquelas lavadoras de alta pressão, certo? O sistema ficando cheio, ele vai sair aqui pelo ladrão. A gente tem a peneira aqui também para evitar a entrada de insetos, né? Como o mosquito da dengue. E aqui também, essas cisternas, elas são modulares. Então, por exemplo, esse volume aqui é de 600 litros. Se você quiser estar aumentando o volume do sistema, você pode estar conectando outra cisterna aqui, entendeu? E aqui próximo tem um local que a gente instalou duas cisternas interligadas, né? Como eu disse, elas são modulares, então, se você quiser ir lá conhecer. Beleza, vamos lá. A gente tem aqui, né, esse sistema que fica pelo lado de fora, né? bem exposto mesmo. Esse material, ele fica exposto ao sol 24 horas, né? Isso, esse material, ele é um plástico, ele é mais resistente, ele é feito próprio para ficar assim exposto. Ele impede a passagem dos raios de sol, impedindo que gere algas ou que prejudique a qualidade da água do sistema, né? Os projetos de casa-container, eles podem ser feitos de diversos tipos de containers existentes, mas o mais utilizado na casa é o standard ou high club. Saibam que existe basicamente dois comprimentos de container, de seis ou doze metros, e ambos têm aproximadamente dois metros e meio de largura. Mas isso também vai depender de acordo com cada tamanho de lote, com as normas de cada cidade. A gente também tem que se atentar à topografia do terreno, pois, como em qualquer outra obra, quanto mais pleno for, mais barato e mais rápido será a construção. Só que também o declive não é um problema para casa, feita de container. É claro que serão necessários mais cálculos para garantir toda a segurança e estrutura do terreno. E agora nós estamos aqui na casa do João e ele vai explicar para a gente como funcionou a escolha do tipo da casa, qual a diferença da casa para a alvenaria, para o container, porque ele morava numa casa de alvenaria normal, todos os porquês das escolhas e tudo mais. Bom dia, seu João. Bom dia, Thalice. João, qual que é a diferença da sua casa que você morava para a sua atual casa? Nós morávamos em casa de aluguel, uma casa pequena, baixinha, muito quente. Eu queria construir uma casa própria para a minha família. Nós escolhemos essa casa porque nós temos uma filha especial, cadeirante, né? E queríamos uma casa que tivesse acesso a ela. E aí optamos por essa aqui, uma casa de container, ampla, larga, bem confortável, bem arejada. Construir a casa própria, que é o sonho de toda a família. João, e o custo-benefício da sua casa container valeu a pena em relação à alvenaria? Sim, eu acho que é construída muito mais rápido que as outras. O container, todo mundo acha que é muito quente. É colocado isopor, depois fibra de vidro e depois o cartonado. Não esquenta muito e tem o problema do acústico também, que você não pode não ouvir nada. É fresquinha e eu acho que é muito boa. E na época que nós pesquisamos, ela seria muito mais barata que uma casa de alvenaria. Como nós sabemos que os containers já têm um modelo específico, como que foi a escolha dos ambientes, os tamanhos, se foi flexível ou se foi muito limitado? Como que funcionou? Não, o container pode ser moldado de acordo com o proprietário, a pessoa que tem interesse em construir. você mostra para o engenheiro, o arquiteto, como é que você quer e na planta ele faz do jeito que você quer. E outra coisa, a casa de container não precisa ser só container. Ela pode ser a parte de alvenaria também. Você pode colocar, fazer as metragens do jeito que você quer. Não serve e é bom de fazer. E aqui nós percebemos que tem vários tipos de revestimento, a vista, gesso e cartonato, pintura normal. Como que funcionou essa parte de escolha dos revestimentos? Mas você pode, na parte de alvenaria, fazer o jeito que você quiser. No piso também, que no container é madeira, você pode colocar outro tipo de piso, de cerâmica, não é boa. Hoje estamos aqui na Revidros, local destinado à reciclagem do vidro para a fabricação de utensílios como mesas, pias, pisos, revestimento para paredes, além de artesanato decorativo para jardins. A decomposição do vidro na natureza é de quase 1 milhão de anos. O mínimo é de 4 mil anos. E você sabe o quanto de vidro nós geramos? Só em Campo Grande é descartado quase cerca de 600 toneladas por mês. Quase meio quilo de vidro por pessoa. E o que seria meio quilo de vidro por pessoa? Duas garrafas de long neck ou uma garrafa de Coca-Cola já tem meio quilo. O descarte correto do vidro faz total diferença. Estamos hoje aqui com o Sr. Gilberto, ele que trabalha com a reciclagem de vidros desde 2007. E ele vai explicar como funciona a fabricação desse material a partir do vidro. Bom dia, Sr. Gilberto. Bom dia. Desde quando o Sr. trabalha com a confecção de utensílios com a base em vidro? Quando se tem crise, a gente cria. Aí eu resolvi fazer alguma coisa e descobri que ele serve em qualquer lugar. Isso é uma experiência e provar que o vidro não é lixo. Os grandes proprietários acham que isso aí é lixo, está indo para o nosso aterro. E eu quis provar que não é lixo, é mercadoria, é material, é aproveitável, é viável. Explica para a gente então como que funciona o processo de fabricação do tijolo, das mesas, do forno. O senhor também faz com a utilização de vidro. Como que funciona desde a chegada do vidro até a finalização do utensílio? A fabricação que eu uso é 1% do que eu recuo só, porque o resto vai para a indústria em São Paulo. É para provar que o pessoal pode usar. Então nós vamos economizar areia, nós vamos economizar as pedras. E nós podemos aproveitar aqui mesmo, não precisamos jogar no nosso aterro. Podemos deixar as nossas calçadas no nosso forno, no nosso jardim, que fica muito bonito. As paredes, como reboque, como textura, tudo o vidro serve. Ele passa a ser uma matéria-prima valiosa. E em relação à resistência à durabilidade dos tijolos, como que é? Fiz o teste de rompimento. Ele é muito mais do que o próprio concreto que vai a pedra e a areia. Porque ele é um produto inerte, ele não cede, ele não acaba, então ele fica permanente. Vou fazer uma pergunta que todo mundo tem muita dúvida. Esses utensílios, eles são cortantes por ser derivado do vidro? Na hora que se manuseia ele, ele volta à produção normal que seria uma areia, areia e grão. O Sr. Gilberto também investiu na fabricação de tijolos que são recomendados para locais onde precisam de absorção 100%. Sr. Gilberto, como que funciona o tijolo que é feito de vidro e que tem absorção 100% da água? O vidro é um produto inerte, ele é compacto, ele não absorve nada. Então tudo que passa por ele, a água desce. Depende da agronomitia que você vai colocar, ele vaza mais e vai lá menos, mas ele é 100%. A água que cai em cima, se ficar um pouquinho, ela vai embora. Se o solo estiver preparado, não fica água nenhuma. Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses pisos drenantes, né? Que basicamente são peças quadradas utilizadas para revestir, cobrir pisos que estão expostos à ação do tempo, à chuva principalmente, e locais que podem ocorrer acúmulo de água, facilitando assim a absorção da água do solo. Bom, o piso drenante, ele também é composto por granilhas microscópicas de concreto prensado. E é importante pensar também no uso do piso drenante, pois ele evitará principalmente o acúmulo de água, facilitando o seu escoamento. O piso drenante, ou permeável, ele é utilizado em áreas externas, como jardins, praças, áreas livres e calçadas. Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique e hoje eu vim aqui na Fornari visitar o meu amigo Carlos. Prazer Carlos, tudo bem? Tudo bem? A gente queria falar um pouquinho a respeito sobre os pisos drenantes que ele tem disponível aqui na loja. E logo, eu queria começar perguntando pra ele quais são os tipos de piso que o Carlos tem aqui na loja. Pedro, a gente trabalha com a Castelato. Eles tem o piso, o drenante, que é um piso permeável. E, Carlos, qual a durabilidade desse material? Ele é composto do quê? Ele é basicamente composto de um cimento, né, com concreto, né, usinado, granilhas e composições químicas. O que dá qualidade do material é a vazão. Então, por exemplo, você vai pegar o material, que é um drenante, você vai jogar água aqui, a água vai cair. E o que, essa capacidade, você joga 100 litros, tem que vazar 100 litros, né, esse tempo de vazão ali que dá qualidade pro material, né. Não adianta você jogar 100 litros e vazar 80 porque vai acumulando. Então a gente trabalha só com a Castelato, que é o melhor que tem. Entendi. E assim, Carlos, a gente vê uma grande crescente, né, do pessoal colocando esse tipo de piso. E quais são as principais vantagens de ter um piso ecológico desse? Então, por exemplo, a maior vantagem é a questão de manutenção, né. Porque se você tem um área permeável, você precisa de grama, você precisa de um jardim, você precisa de uma manutenção. Colocando o piso da Castelato, o drenante, você não vai precisar de toda essa manutenção. E sem contar que é um apelo de sustentabilidade muito grande, né, você não precisa estar... E como deve ser feita a limpeza desse produto, Carlos? Cara, é super fácil. A manutenção você não tem, só não usar nenhum produto que agride o material, né, como produtos com ácido e tal. Você pode usar um sabão neutro. Existe um tipo de mão de obra qualificada? O que você precisa é de um engenheiro que vai te orientar quanto à compactação do solo. E em relação ao custo do piso por metro quadrado, quanto custa em torno? Em torno de 140 reais por metro quadrado. Esse material é utilizado mais em que área? Em uma residência você pode usar em qualquer área. 100% da tua área permeável que você necessita. E o piso aqui de vocês é 100% permeável? 100% permeável. Então, aí dentro dessa linha de drenante da Castelato, que é o Eco Plus, a gente tem vários modelos, né, com várias tonalidades. Tem alguns que vêm com desenhos que você pode fazer uma paginação e criar para cada cliente seu uma paginação exclusiva.